Quero escrever a canção Que me faça ver a vida por seus olhos Tentar sentir o astral Que te mostra só todo dia Pra entender Esse mesmo amor Que recebo Toda essa luz que me faz Fico em harmonia com o som que radia Em conjunção no ritmo do planeta No lugar certo É assim, seguindo a ordem natural do universo Na hora certa da realização De ser feliz Eu quero ser a canção Que te acorda de manhã e te liberta E fazer brotar por aqui Os frutos da alegria que me cerca Pra entender Todo esse imenso amor Que recebo Que recebo Na hora certa da realização De ser feliz Escribo em harmonia com o som que radia Em conjunção no ritmo do planeta Em conjunção no ritmo do planeta Nunca acerto É assim, seguindo a ordem natural do universo Na hora certa da realização Na hora certa da realização Na hora certa da realização De ser feliz É assim, seguindo a ordem natural do universo Na hora certa da realização É assim, seguindo a ordem natural do universo E aí